Fala turma boa do canal, Kleber Bez. Olha gente, ontem não tava nada fácil para Tati Guerra e toda a sua equipe. Galera, eu trouxe aqui um vídeo que no início da viagem para o Maranhão, um carro bateu na traseira do ônibus, né? Um pequeno acidente, aí a turma teve que atrasar um pouco. Galera, aconteceu algo pior ainda. Quando a galera se deslocava para o segundo show, que ontem foi dobradinha, no escuro, a galera no ônibus encontrou uma carreta atravessada no meio da pista, no prego, galera. E aí, como é que faz? O ônibus não passou e a galera teve que ir de baú com todo o equipamento. Galera, vocês vão conferir aqui como as bandas antigamente, as bandas no interior eram transportadas na carroceria dos caminhões. Vocês vão conferir essa aventura. Por isso, galera, eu deixo aqui um recado aos donos de banda, aos empresários. Valorize os músicos, valorize essa turma que faz sucesso com vocês. Mas, galera do forró, os músicos também são artistas. Parem de tratar a galera como complemento para o cantor. O sucesso do cantor tem muito a galera da banda que faz sucesso junto com eles, beleza? Um recadinho aí para os artistas, principalmente a galera do forró, que agora estão tratando os músicos como apenas complemento para o cantor. Mas, são artistas igual aos cantores, beleza? Então, galera, vamos conferir essa aventura aí. Graças a Deus, deu tudo certo. O canal Kleber Bez, de olho nos históricos, hein? Se está assistindo o TikTok e o Instagram, siga a roupa Kleber Bez. Se bora para o vídeo, fui! De banda, é assim, o brinco, é? E aí, meu chapa? Bora se bora? Não se quer ficar com fogo, não. Vamos se bora. Pera aí, chega lá, não vai dar carro, não vai dar carro, não vai dar carro. Tem muito carro, não vai dar carro. E aí, meu porra, eu dei um prego, uma carreta aqui, no meio da estrada. Ó, um mata um lado, um mata o outro. E nós vamos se bora. Vamos lá? E aí, manchão, ô bucho, medonho. Não vai para ver nada, uma carreta no prego, o cara estava dormindo dentro da carreta. Sim, como é aqui, hein? Vamos. Vem cá, mano, é o cadeirudo ali. Vai. Minha nossa, assim, ó, ei. Bucho do caralho, meu pai. Que caralho, mano. Ó, agora a gente vai aqui, no baluco, no baluco, e um monte igual ali, ó. Onde é a carreta? Agora, me explica aí, como é que esse cara estava aí, no meio do nada, macho. Onde é a gente, só tem ideia. Só tem ideia, só tem ideia, travou o eixo. Buche, menino. Tá pensando que vinha de quando eu brinca, hein? É, agora o foda aqui. Nós dentro do baú, dentro do baú aqui, nós. Tá vendo a minha cor ali, tá, rapaz, não, viu? É, só o prego, mas aqui, pô. Meu povo, é, a gente parou no local ali, com a carreta, atravessar a pista. Aí, o ônibus não passava. A gente está aqui, dentro do baú, indo com o evento. Correria, menino. Buche do caralho. Vamos pra cima. Tá pensando que eu brinca? Eu vi, eu vi. Cadê eu vi? Aí, ó, como é que está a relação com o anelinho plancha? Aí, a carreta lá, atravessar. Parou no meio da pista. O ônibus não passava. Não é doido. Busco, caralho, busco. É, a carreta lá. O ônibus não passava esses trechinhos. Não passava o caminhãozinho. Aí, também, tá fechando o caminhãozinho, ó. Fuguei. Fuguei. inglês. Bora, Maguinho, de novo, Maguinho. Aí, ó. Tu não queria sucesso? Tá aí o sucesso. Bora. Pega a merão. vai a pé vai a pé sem dinheiro e sem mulher vai a pé olha quem chama gente café ali, cafézinho ali ó a câmera da rua respeita ah tá no telefone é assim o segretário tá gravando tá não tá bom tava demorando olha quem voltou olha quem ele todo Nicolas Cagezinho vamo tem que respeitar viu o homem oh pelo amor de Deus é pilitra é Deus é mais é o motora é moral é um deu motora ei tem que respeitar viu o homem o motora é moral é um é um é um ei é um é um é um é um é um é é é é Vira de banda, eu brinca, vai. Vai, pessoal.